O criminoso aparece, veja que ele vai direto até o escritório. Por este outro ângulo, dá pra ver o momento que o homem força a porta de vidro até quebrar. O dono da loja, que dormia em um quarto ao lado, acorda com o barulho. Logo depois, começam os disparos. Fábio Dias da Silva, de 33 anos, cai ali mesmo. Um outro homem chega, também armado. Ainda era noite. Depois que eles acendem a luz, a surpresa. O invasor era irmão do proprietário da loja. Ele já tinha passagens pela polícia por furto e cumpria pena no regime semiaberto. Ainda era madrugada quando tudo aconteceu. Fábio pulou a grade, teve acesso à loja, passou aqui por entre os carros e chegou até o escritório. Quebrou a porta de vidro que ficava aqui. Já na parte de dentro, ele foi surpreendido. O irmão, dono da loja, dormia ali, do outro lado. Ele percebeu que tinha algo de estranho e resolveu atirar. O corpo de Fábio foi levado para o Instituto Médico Legal. Quando a polícia chegou, o dono da loja já não estava mais no local. Estamos aguardando a apresentação espontânea dele. Enquanto isso não ocorre, a polícia civil está em campo realizando diligências para se chegar às evidências de como aconteceu. O motivo, uma vez que o principal suspeito é o dono do estabelecimento comercial que estava dormindo no local e que é irmão por parte de pai da vítima. A loja abriu as portas normalmente durante a manhã. Ninguém quis gravar entrevista.